Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça, do canal Arte aos Quatro Ventos, e trago pra vocês hoje esse lindo barrado de crochê com motivo de coração estilizado, enfeitado na ponta com um ponto aranha pra finalizar. Fiz em duas cores, tá? Fiz em duas cores porque eu fiquei feliz, né, de montar esse coraçãozinho aqui. E eu falei, ah, então vou fazer em vermelho pra dar um destaque maior. Mas vocês podem fazer em uma cor, eu tô explicando durante a aula, ou podem colocar a cor que vocês preferirem, tá bom? Ele é bem legal de fazer. Essa contagem aqui, ela é em múltiplos de seis mais um, tranquilo de fazer. Vai de seis em seis, no final tem que caber sete, tá? É, nos barrados, nos panos menores, né, de quarenta, quarenta e dois centímetros, eu tô explicando pra vocês direitinho como fazer. É, quarenta e três, se não me engano, eu coloquei lá, e aqui eu trabalhei com quarenta e nove, ok? É, na descrição do vídeo, gente, tem bastante coisa interessante. Tem o link do bordadinho da dona Aurora, tem, e é onde ele está? Ele é assim, ó. Vem a descrição do vídeo, depois vem o patrocinador do nosso canal, quem quiser conhecer, é só clicar lá no link. Tem os links do blog pra você ver as fotos, as contagens, os detalhes técnicos, e vem abaixo a dica número seis, e o bordadinho da dona Aurora, que muita gente quer aprender como é que faz, e ela já ensinou pra vocês. Tá bom? Então, pessoal, vamos pra nossa aula fazer esse lindo trabalho? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like pra gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo pra vocês, e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte Uns Quatro Ventes. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! As orientações iniciais antes do crochê, gente, são a respeito das linhas e da agulha que a gente vai usar. Então, a linha é questão de preferência e gosto, mas eu sempre oriento as linhas que eu gosto mais. Eu gosto muito destas duas aqui e da Tropifil, tá? Esta aqui é 100% acrílica, ela resiste bastante às lavagens, por isso que eu uso muito em pano de prato. A Cléa 5 e a Tropifil são de algodão. O algodão, ele é mais encorpado que o acrílico, tá? E aceita goma. Às vezes quer dar uma engomadinha no trabalho, ele aceita. A acrílica não aceita. Para toalha de banho, toalha de rosto, a algodão é a ideal. Agora, em relação às texturas, para pano de prato e toalhas, eu prefiro as texturas próximas de 200. Porque ela não é nem muito grossa, nem muito fina. Ela é uma linha intermediária, tá? Que eu considero muito adequada para pano de prato. E a agulha que eu trabalho é a agulha de 1,5 para essas duas texturas de linha que eu apresentei para vocês, tá bom? Os materiais são esses, mas cada um faz com o material que mais agradar, ok? Vamos crochetar agora? Vamos lá. Vamos começar o nosso caseado, gente? Vamos só descobrir de que lado que eu tenho que fazer. O caseado e uma carreirinha aqui de arremate aqui, eu vou fazer numa cor de contraste. Quem não quiser fazer, é só fazer tudo em uma cor só, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou querer duas carreiras de quadradinho vazio, tá? Essa última tem que sair do lado do direito. Então, direito, avesso, 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 com mais uma que eu quero no direito. Então, a primeira carreirinha sendo do lado do direito, quem for casear o pano inteiro antes de fazer, começa pelo lado mais estreito. Vai, desce, vira, sobe. Quando chega aqui, já deixa a linha travadinha no canto, pra ela entrar só depois na última carreira, ok? Dentro da quantidade que nós vimos lá no começo, que é múltiplos de seis mais um, eu usei aqui pra mim, quarenta e sete centímetros, eu usei quarenta e nove caseados, tá bom? Quarenta e nove caseados, seria quarenta e oito, que é múltiplos de seis, mais um, quarenta e nove. E usei a dica número seis pra fazer a divisão. Então, usando a dica seis, gente, eu faço o caseado de uma vez só, não fico desmanchando, porque não tá dando certo. Dá uma olhadinha, ela aparece no topo da tela, tá? E aparece também na descrição do vídeo, ok? Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu só vou mostrar o início do caseado, como eu faço, tá? Independente se vocês fizerem o caseado de todos os lados ou de um lado só. Isso aí é opcional. Aqui na aula, eu faço sempre de um lado só, eu caseio depois que eu acabo a aula. Dou um pontinho aqui na lateral. Com a agulha, gente, eu furo o pano, olha. Tá vendo? E aí, o que que eu faço? Eu passo a agulha por dentro do pano. Aqui. E fecho aqui. Dou duas correntinhas e começo o meu trabalho de dois em dois. Tá? Vou fazendo duas correntinhas e vou fazendo o caseado. Tá? Então, para os meus quarenta e nove, o que que eu fiz? Eu usei a dica seis, dividi o pano em pedaços pequenos e fiz a minha conta e caseei de uma vez só. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É, eu fiz do lado do avesso. Deixa eu desmanchar aqui só pra vocês verem. E o último quadradinho eu também faço aqui. Então, quando eu casei o pano inteiro, né, que eu tô com mais tempo, em todos os cantos eu faço assim, pra ele ficar bem bonito, tá? E pra eu não ficar emendando linha, eu dou, eu deixo a linha aqui, olha, pronta pra voltar do lado do direito. Ok? Ela já fica travadinha aqui. E você que caseou o pano inteiro, então, você começou, voltou, virou, subiu, vai estar aqui também. Ok? Então, agora, gente, eu vou pegar a linha branca e vou começar o meu trabalho. Essas duas primeiras carreiras são super fáceis de fazer, porque são duas carreiras de quadradinho vazio. Mas eu quero só dar uma orientada aqui, antes de voltar com essas duas carreiras de quadradinho vazio. O quadradinho vazio, quando a gente tem que fazer ele direto, então, eu pus o ponto baixo aqui, eu subo cinco correntinhas e já viro o trabalho aqui. Ok? O que que acontece, gente? Quando eu tenho que fazer só quadradinho vazio, existe uma tendência de apertar a correntinha. Então, vocês têm que fazer com atenção pra que a correntinha fique frouxa o suficiente pra ela não trazer o crochê, pra ele ficar assim, olha. Pra ele não recolher, tá? É a única orientação que eu tenho pra passar. Então, nós vamos todos fazer duas carreirinhas de quadradinho vazio. Vamos lá? Retornando, olha aqui, ó. Minhas duas carreirinhas, tá? Feitas. Agora, eu vou começar a dividir os corações. Nós vamos começar aqui, olha. Um pontinho baixo sempre na lateral, pra deixar o quadradinho mais firme, tá? Eu sempre uso isso quando é barrado de pano de prato. Na maioria, né? Três, quatro, cinco. Nós vamos fazer dois quadradinhos vazios, aqui no canto. E agora, vai ser um cheio... Um cheio... Um vazio... Um vazio... E um cheio... Ok? Agora, três vazios. Cada um desses dois aqui, já é a ponta do coração, tá? Aqui, olha. Esses três é a separação de um motivo pro outro. Então, só o canto que ficou com dois quadradinhos no meio, aqui no canto. O resto daqui pra frente vai ser assim. Um cheio, um vazio, um cheio, três vazios. Então, vamos lá? Um cheio... Um vazio... E um cheio. Agora, três vazios. Então, o padrão de repetição tá aqui, olha. Um cheio, um vazio, um cheio, três vazios. Um cheio, um vazio, um cheio, três vazios. Tá bom? Então, três vazios, entra a repetição de novo. Um cheio... Um vazio... E um cheio. Ok? Vamos assim até o final. A contagem estando correta, quando nós fizermos a ponta do último coração, vão sobrar dois aqui. Tá bom? Eu volto pra conferir com vocês. Aqui no final da carreira, olha. Quando a gente vai fazer o último, pega aqui na terceira correntinha e deixa ele preso, tá? Importante, gente. A contagem, ela faz com que a gente deixe os cantos iguais. Tá vendo? Ó, dois aqui e dois aqui. Essa primeira carreira de divisão, mesmo tendo dado certo lá no final, é importante a gente conferir, por quê? Daqui pra frente, eu não preciso contar mais nada, se esta aqui realmente estiver certa. Então, é assim, olha. É vazio, cheio. É cheio, vazio e três. Cheio, vazio. Três. Cheio. Aqui. Três. Joguinho do coração. Três. 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 E o final com dois, que a gente já viu que dá certo. É uma passadinha de olho, gente, tá? Contando, pega visualmente o principal e reconta. Não custa nada. E a gente ganha muito tempo, porque desmancha muito menos. Ok? Retornando aqui, então, eu dou o ponto baixo, faço o quadradinho vazio. Vocês querem ver que delícia agora, gente? A próxima carreira, ela já monta aquela parte do coração, né? Que é aqui, ó. Então, vai ser um quadradinho cheio antes. Preenche este aqui também. Faz este aqui como cheio. Preenche este outro, igual preencheu aqui. E avança um. Olha aqui, ó. Tá? Um quadradinho vazio. E vai repetir todos estes quadradinhos cheios aqui no próximo. Olha aqui, ó. Tá? É só isso que nós vamos fazer. E eu tenho uma notícia melhor ainda pra falar pra vocês. São duas carreiras iguais, tá? Eu vou acabar essa. A gente dá uma passadinha de olho e já vai pra outra. Tá? Eu vou acabar a carreira e confiro com vocês antes de fazer a próxima. Mas pode fazer duas carreiras iguais. Outra coisa, cuidado pra não soltar muito a tensão da linha aqui nesse ponto alto. Que é normal a gente soltar também, senão o trabalho vai abrir demais. Então, vamos até o final? Dando uma passadinha de olho. Olha aqui, ó. Tudo feito nessa carreira aqui, tá bom? Agora, vamos fazer mais uma igualzinha a esta aqui. Carreirinhas feitas, tá? Agora, a gente começa a diminuir o desenho aqui. Então, essa do coração é a penúltima. Quando for a última, já começa na outra o desenho da aranha. Então, vamos lá? Como é que fica essa parte aqui? Eu vou diminuir um quadradinho de cada lado. Então, eu pulo um, dois, pego aqui no terceiro. Aí, eu faço todos os pontos altos. Até ficar três. Quando ficar três, vai sair o quadradinho vazio. Quer ver? Um, dois, três. Escapou. Olha aqui, ó. O detalhe tá aqui. Quando a gente chegar, ficar um, dois, três. Este aqui é o último ponto. E ele tá bem na direção, olha aqui, ó. Bem aqui assim, dá pra ver direitinho. Aí, dá um quadradinho vazio. Que é desse aqui. Esse aqui é o do meio. E aí, eu recolho mais um aqui, olha. Ok? Preenche tudo. Até ficar três aqui. Um, dois, e continuo até o fim. Tá bom? É uma carreirinha só neste aqui. Tá? Vamos até o final. Então, terminei a carreira, olha. E é bom conferir aqui, se em todos nós fizemos a diminuição, tá? Eu tô conferindo aqui junto com vocês, porque eu fiz a carreira e não conferi. Tô conferindo agora. Então, tudo certo. Agora, nós vamos pra aquela carreira que é, como se falasse, a do meio, né? Ela termina o coraçãozinho e já parte pro enfeite com a aranhazinha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, olha, só vai ter um quadradinho cheio. E é bem no meio aqui, daqui, olha, porque aqui são três quadradinhos cheios. Então, eu conto um, dois, pego aqui no terceiro e faço mais três. Tá? Aí vai quadradinho vazio. Nós vamos fazer um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Aí, faz quadradinho cheio. Tá? Essa carreira é só isso aqui. Cinco quadradinhos vazios e um cheio aqui, finalizando o coração. Olha como ele já fica desenhadinho, tá? É estilizado, é um coraçãozinho estilizado, tá? Vamos conferir se todas as pontas estão feitas, tá? Vai tudo certinho. E agora, começa esse trabalho aqui, que é a parte da aranha. Que nós vamos até um ponto fazer a carreira inteira e depois vai finalizar motivo por motivo. Essa daqui é fácil de fazer, eu sempre faço o mesmo modelo. Então, vocês vão ficar um quadradinho cheio antes... Três correntinhas... E um quadradinho cheio depois. Três quadradinhos vazios... Três correntinhas... E vai de novo. Um quadradinho cheio... Três correntinhas e outro quadradinho cheio. Então, essa carreira aqui é só isso, tá bom? Bem tranquila de fazer. Ok? Carreirinha pronta, gente. É importante olhar se a gente fez a abertura em todos, tá? É, contando, né, pra vocês, pra ninguém saber, eu desmanchei duas vezes, porque eu conferi antes, né, e tinha dois erros. É, a gente distrai mesmo, viu? É normal, por isso que tem que conferir, tá bom? Mas não conta pra ninguém não, tá, gente? É só nós e todo o pessoal do YouTube. Vamos lá. Ai, ai, próxima carreira, gente. Vamos rir que nós merecemos rir. Faz o quadradinho vazio. Vem um quadradinho antes aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui na terceira e põe um pontinho baixo. A gente tá começando a trabalhar a aranhinha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Pula um aqui. E faz, na sequência, o quadradinho cheio. Agora, vai ficar apenas um quadradinho vazio aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui na terceira, põe um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E continua dessa forma. A próxima carreira é a última que nós vamos fazer completa. Aí, nós já vamos encerrando os motivos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, gente? Então, entre todos tem que ter um quadradinho vazio. Tá? Essa última carreira completa aqui é uma das mais fáceis que tem, porque não tem como errar. É, nós vamos fazer já aqui na ponta o quadradinho cheio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui um antes, ponto baixo. No ponto baixo, sobe mais um. E aqui do lado, mais um. Então, ficam três pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui, quadradinho cheio. Então, essa aqui, gente, é a mais fácil e rápida da carreira, da do trabalho todo. Porque não dá pra errar e é só. Quadradinho cheio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E continua. E aí, nós vamos acabar a partir da próxima, motivo a motivo. E, pra quem ainda não sabe, eu vou ensinar o arremate que não precisa cortar a linha. Quem quiser cortar a linha, não vai ter problema. Mas, quem for pegando o jeitinho, o acabamento fica muito mais bonito, tá bom? Então, prontinho, olha, tudo feito e agora nós vamos fazer as pontas. Como que a gente faz? Vocês podem fazer a diminuição aqui com ponto baixo ou ponto baixíssimo. Eu dou preferência pro ponto baixo nesse tipo de trabalho, tá? Deixa mais firme a ponta. Então, eu faço os três primeiros com ponto baixo e o último com ponto baixíssimo. Porque aí, ele puxa aqui e naqui, olha, direitinho. Então, puxei o primeiro ponto. O segundo é preso na correntinha. O terceiro também. E o quarto também. Então, é pra fazer o quadradinho cheio preso nas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui e vamos fazer apenas o ponto baixo do meio, tá? Só um. Esse aqui, ela é a aranha pequena, ela tem poucas perninhas aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E vai aqui fazer a mesma coisa. Três pontos altos presos. Um. Dois. E três. E o último é preso aqui. Ok? Uma correntinha e vira. Recolhe esse quadradinho aqui. Um. Dois. E três. Vem aqui, baixíssimo. Um, dois, três. Se conseguir, fica mais bonito se prender os pontos, tá? Se não conseguir, pode fazer os dois soltos e só prende este último aqui. Então, aqui ficou o quadradinho aqui, duas correntinhas e o último quadradinho aqui. E aqui. E aqui. Certo? Uma correntinha, retorno aqui e o cálculo que a gente fez deu certinho. Então, esta carreirinha aqui, ela está saindo do lado do direito do trabalho. Então, eu pus, olha, três pontinhos baixos, fecho aqui. Um, dois, três. E venho aqui com o quadradinho cheio, finalizando esta aqui. Tá bom? Aqui são duas formas de arrematar, gente. Se você não conseguir fazer o arremate que eu vou ensinar agora, você pode cortar a linha, porque depois vem o arremate vermelho e já dá pra disfarçar um pouco. Mas, este arremate aqui, gente, ele é simples de fazer. Quatro correntinhas. Trás, traz a agulha por trás aqui, olha, eu tô do lado do direito, ó o bordadinho aqui. E passa um ponto baixíssimo aqui. O que que eu tô fazendo? Eu tô descendo uma carreira de correntinha por detrás do quadradinho cheio. Olha aqui, quatro correntinhas, aí eu venho aqui, olha, ó. Eu tô só apoiando aqui pra fechar um baixíssimo. E aqui atrás, ó, se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que vai formando uma carreira de correntinha aqui, olha. E ela é feita apenas para eu descer a linha e não precisar fazer muitos arremates, tá? E o meu crochê fica melhor, né? Ele fica mais bem arrematado. Então, um, dois, três e quatro. Vem aqui, olha, passa na base aqui e fecha. Aqui, eu já cheguei no próximo, então, eu dou uma correntinha só pra alcançar aqui, olha. E preencho aqui com ponto baixo pra começar a outra aranha. Lembrando que o último é baixíssimo. Aí, a quina fica bonitinha aqui. Vamos fazer mais uma? Um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui, faz o ponto baixo do meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui, faz o ponto baixo do meio. Faz o ponto baixo, desculpa, gente. Faz o quadradinho cheio da ponta. Perdão. Fechei aqui, aí eu dou uma correntinha e volto. Faço os três pontos baixos. Opa! E o último, baixíssimo. Uma, duas, três. Aí, vem. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Fechei o quadradinho. Duas correntinhas. Venho e faço este aqui. Um, dois, três, e fecho. Uma correntinha. Um. Fecho e vamos fazer o último quadradinho. Aí, nós vamos fazer de novo a emenda. Esse aqui é branco, né? Se vocês tiverem dificuldade de ver, É, apesar que eu vou mostrar agora bem, bem devagar de novo, Tem vários pontos aranha que tem esse tipo de acabamento, tá? Mas, olha, aqui dá pra ver direitinho, ó. É uma carreirinha de correntinha vindo por trás. Então, vamos lá. Quatro correntinhas, eu tenho certeza que ela não recolhe o meu crochê, não enruga. Então, quatro correntinhas e vem aqui. Um, dois, três, e quatro. Pra vocês verem melhor, olha. Então, aqui na segunda, olha, eu passo aqui, ó. E... Fecha. Um, dois, três, e quatro. Vem aqui. Fecha. Uma correntinha. Ponto baixíssimo. E aí, faz o próximo. Vamos ver como é que ficou? Pra ver o coração direito, deixa eu colocar aqui no sentido. Olha aqui, gente, é isso aqui. Tá bom? Eu vou fazer todos, e aí eu vou fazer a carreirinha de acabamento vermelho, que é opcional pra quem quiser fazer. Tá? Eu vou fazer que é pra dar um charmezinho, é, deixar ele mais dengozinho, tá? Mas pode fazer ele todo em branco, que dá certo também. Vamos lá? Cheguei aqui no último, olha, e todos com essa carreirinha aqui de correntinha, tá? Nesse branco aqui, a gente já pode cortar a linha, porque vai vir agora o arremate vermelho. Se caso você tiver fazendo em uma cor só, é só já arrematar e o trabalho tá pronto. Mas eu fiquei, é, como é, embalada pelo coração, falei, eu vou fazer um contornozinho vermelho aqui. Essa linha aqui, vocês podem arrematar, inclusive, aqui em cima, tá? É, dando mais um nozinho de segurança. Passa aqui no meio do ponto alto, olha. E dá mais um nozinho aqui. Certo? Esconde a linha mais um pouco. E nunca cortem a linha perto do nó, tá? Tá? E agora, o arremate que eu quero fazer, eu quero fazê-lo delicado, tá? Deixa eu colocar na mesa pra vocês verem esse trabalho prontinho. Do branco. Quer ver? Olha como ele ficou. Só assim ele tá lindo, gente. Só assim ele já tá lindo. Tá? Mas eu quero fazer apenas um, uma carreirinha aqui, e ela vai ser de argolinhas. Vocês querem ver? E aí, vocês façam da forma que vocês preferirem. Como eu vou fazer só com argolinha, eu não vou conseguir embutir as pontas da linha branca. Pronto. Já peguei aqui. E agora nós vamos fazer isto aqui, olha. Um, dois, três. Vamos ver se três ou quatro. Um, dois, três e quatro. Aí, nós vamos ver o que que fica melhor. Eu acho que quatro, ela vai ficar mais soltinha, vai ficar mais bonitinha. Então, eu vou fazer tudo de quatro. A três ficou muito apertadinha. Um, dois, três e quatro. Então, a gente faz as quatro correntinhas e prende na junção do ponto. Aí, não vai ter perigo de um lado ter mais argolinha e o outro ter menos argolinha, ok? Então, aqui tá facinho. Nós vamos descendo dessa forma. Na aranha, que nós vamos ter que fazer ele enviesado, aí vocês vão ver como é que vai ficar. Na aranha, quem quiser também vai poder fazer com picô, vai ficar no critério de cada um. Já tô chegando aqui na ponta. E aqui. Certo? Então, olha o que que eu vou fazer. Dois, três, quatro, cinco. Aqui tem que ser cinco, senão não vai alcançar, tá? Não vai alcançar de uma forma confortável. Tá? Pra ficar bonitinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, tá aqui na ponta, certo? Aqui na ponta, vocês podem fazer a argolinha, pode ser uma. Tá? Tá? Ela vai, a gente só contorna aqui. Quando chegar na outra, a gente vê uma outra opção e aí vocês escolhem. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre cinco. Procurem fazer sempre presa no ponto. Não tem perigo de... De ele ficar andando, né? Passeando pelo nosso crochê, aí fica sempre bom aqui. Chegando aqui, que é a junção, perdão, a separação de um modelo de um bico com outro, a gente faz apenas três, pra ela não criar muito corpo e não bater uma na outra. Então, eu faço três aqui e prendo aqui na junção também. Isso. Agora, sobe. Sobe cinco. Prende aqui na ponta. Aqui. E aqui. Chegando aqui, vocês podem inventar moda, tá? Um, dois, três. Pega aqui bem no meio. Olha aqui, ó. Um ponto aqui. Um picô aqui. E três correntinhas pra abaixar. Ok? Olha aqui. Esse aqui faz a ponta, esse aqui não faz a ponta. Fica no critério de cada um. O que nós temos que procurar quando faz esse tipo de arremate é deixar sempre igual os lados. Se vocês optarem aqui, faz assim. Se optar aqui, faz assim. Eu vou fazer só de argolinha. Eu vou fazer todos. Aí, eu já vou arrematar as linhas. E trago prontinho pra vocês verem o trabalho finalizado. E vamos dar uma reforçada na nossa contagem. O arremate das linhas, eu já vou trazer tudo arrematado pra vocês. Então, vocês podem fazer desta forma aqui. Com a agulha de tapeceiro. Eu sempre mostro, né, em todos os trabalhos. Vocês, em todas as linhas, vocês dão sempre mais um nozinho de segurança. Essa aqui a linha tá meio curta. Mas dá pra fazer ainda. E com a agulha... Com a agulha... Empurra o excesso de linha por dentro... Por dentro da bainha. Aqui, às vezes, pra mim, fica um pouco difícil. Como eu sempre falo, minha bainha é muito fininha, né, gente? Então, às vezes, ó, tá vendo? Passa pelo direito. Mas com paciência, eu consigo. Tá? Ó, já passando um pouquinho, já tá bom. Aí, puxa a linha aqui. Franze um pouco o pano. Cuidado com a tesoura. Corta aqui. E a linha some pra dentro. Então, quando eu retornar, eu já vou retornar com ele assentado, né, passadinho. Pra gente reforçar a contagem, ok? Pronto. Olha que lindo que ficou. Até coloquei na posição aqui da parte de baixo. Pra gente perceber melhor o desenho, né? Gostei, gente. Gostei. O acabamento vermelho aqui, ele parece uma franjinha. Tá? Fiquei muito satisfeita com o resultado desse trabalho. Como eu falei, pode ser feito em uma cor. Vamos só descobrir, sim, em uma cor. Essa carreira aqui, como que nós vamos começar. Direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito. Tá? Então, vai dar na mesma posição que a gente fez durante a aula. Ok? Vamos dar um reforço na contagem, gente? Mas esse é super fácil, eu vou colocar aqui mesmo pra vocês. Então, olha. Olha o motivo, né? Esse aqui tá fácil de ver, por quê? Por causa da aranha. Olha aqui, ó. Então, o que que ele tá fazendo? Quando ele não tem canto, é bem simples. É só olhar como que ele começa e ver como que se vai precisar deste aqui lá no final. Então, um. Vou ter contado aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, começa a repetir. Olha aqui, ó. Quadradinho vazio e a aranha de novo. Aí, vai parar aqui. Quadradinho vazio e a aranha de novo. Então, o que que acontece aqui no último? Quando eu vou nos múltiplos de seis, eu tô vindo, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acabou aqui. Aí, começa a outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho que acabar igual eu comecei com o quadradinho vazio. É a simetria. A gente busca a simetria pra deixar os dois lados iguais. Então, eu falo múltiplos de seis mais um. E aí, os dois lados ficam iguais. E é isso que a gente tem que batalhar aí na nossa contagem, pro nosso crochê sempre ficar com os dois lados iguais. Ok, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.